Fala aí rapaziada, estamos aqui porque tem muito assunto, nosso vídeo de sexta-feira vai trazer coisas importantes pelo seguinte, a galera enlouqueceu, a torcida e tal, com a rescisão contratual dos moldes que ela foi feita do Daniel Alves, o cara vai embora, vai continuar recebendo uma fábula, o São Paulo vai ter que cortar na cara, gastar uma puta de uma grana pra pagar o cara que não vai jogar pelo São Paulo, que deve jogar por outro time, talvez algum time brasileiro inclusive, reforçar um rival, enfim, muitas críticas, eu mesmo falei que a cada vez que tivesse que cair pingar na conta do Daniel Alves, tinha que ir uma cartinha pra casa do Leco falar, olha, o São Paulo deu mais não sei quantos mil reais, durante os 60 meses, sei lá quanto tempo aí, o São Paulo vai continuar pagando o Daniel Alves, naquilo que muita gente tá falando que é o pior negócio da história do São Paulo, um desastre, comprometeu a vida do São Paulo pelos próximos sei lá quantos anos, agora, o Arnaldo que tá aqui do meu lado, tem novidades, tem detalhes sobre essa rescisão e é sobre isso que a gente vai falar, o negócio é feio, mas talvez não seja tão feio assim, Arnaldo? É, o negócio é feio a partir do momento que ele foi feito, né, vou explicar mais ou menos como é que era o acordo do Daniel com o São Paulo, pra chegar na rescisão e quem vai ganhar e quem vai perder nessa história. Bom, o Daniel assinou um contrato quando chegou do São Paulo por 3 anos e meio quase, então o final dele, o cara tinha 40 anos e meio, 3 anos e meio ganhando uma bolada, então o contrato iria até o final de dezembro, até o final de 2022, dezembro de 2022, pois bem, o Daniel ganhava um salário mensal na carteira e mais um bônus trimestral em relação aos direitos econômicos, aí dá pra explicar porque que de repente, uma semana a dívida que era de 15 passou pra 18, lembra que a galera falou, pô, mas como é que... Porque setembro era o trimestre que ele, além do salário da carteira, ganharia o bônus trimestral, então imediatamente a dívida, de fato, com o Daniel, no momento que ele estava assinando a rescisão, a dívida pra trás era de 18 milhões de reais, correto? Correto, já tô anotando aqui no meu caderninho, 18k. 18k, como dizem os corporativos, 18k, e aí? 18k, e o Daniel teria, com o São Paulo, mais um ano e quase meio, um ano e quatro meses de contrato a receber, além dos 18 milhões pré, o que viria pela frente até dezembro de 22. A proposta inicial do staff do Daniel foi receber, em suaves prestações, nós vamos chegar lá no acordo, os 18 pré e mais metade do que ele tinha a receber até o final de 22. A diretoria do São Paulo falou, não, isso não é possível. Por isso que ficou aquela primeira impressão, pô, o São Paulo vai pagar 30 milhões de rescisão no total? 18 mais 12 milhões? Peraí, então foi a proposta do Daniel, da galera do Daniel. É isso aí, ó, vocês me pagam esses 18 aí em prestações e mais o que eu tenho que receber daqui pra frente integral, é isso? Metade do valor daqui pra frente. Se fosse integral, era mais de 30 milhões no geral. Tá. A proposta do staff do Daniel era receber metade, como se ele recebesse metade do salário até dezembro de 22, além dos 18 lá atrás. Nunca perca os 18 de mente, porque ele vai voltar várias vezes. Pois bem. Então, peraí, o staff do Daniel entendeu, olha, eu vou abrir mão de metade do meu salário daqui pra frente. Uhum. Tá. Só que, né, ele não estaria jogando, né, então tem uma discussão sobre, ah, você vai receber metade, mas... Ah, tá, saindo, ah, pensei que era a possibilidade de ficar, mas não, era indo embora. Ah, tá. Exatamente. É, aí, compreendo. É, evidentemente não ficou assim. A rescisão assinada prevê que, a partir de janeiro de 22 e por cinco anos, portanto por 60 meses, como você tá falando, o São Paulo pague ao Daniel um salário correspondente à dívida pregressa de 18 milhões e mais algum ajuste. Então é como se o Daniel Alves, a partir de janeiro de 22, custasse ao São Paulo cerca de 300 a 400 mil reais mês. Como se fosse um jogador de futebol na folha de pagamento com esse valor de salário? 300 a 400 mil reais mês. Por cinco anos. Caramba, que negócio espetacular, hein? Por cinco anos. É a forma do São Paulo conseguir pagar o pré, que é muito grande. O São Paulo calcula que, fazendo esse acordo, diluído por cinco anos, ele estará economizando, pelo que ele ainda tinha que pagar pro Daniel, cerca de 27 milhões de reais. reais. Mas cara, que negócio é esse? Dá pra contratar o Messi com esses três anos e meio. É verdade, era uma coisa carícia. Assim como o São Paulo economiza consideravelmente deixando de pagar o Hernandes até o final do contrato dele, era esse ano, era um contrato menor, ele calcula economizar deixando de pagar o Daniel Alves integral até o final de 2022, 27 milhões de reais de economia. Porém, mesmo economizando 27 milhões de reais, o São Paulo estará pagando o Daniel Alves por cinco anos, cerca de 300, 400 mil reais mês por 60 meses. Então, esse é um acordo. De novo, chama atenção a questão, por que janeiro de 2022? O São Paulo não tem dinheiro algum nesse ano, então vai pagar o Caleri a partir de 2022, certo? Lembra disso? Sim. Então, o São Paulo está fazendo as rescisões e as contratações baseado em pagar o grosso a partir de janeiro de 2022, quando vira o ano e algumas outras receitas entram. E a rescisão do Daniel passa a valer a partir de janeiro de 2022. E ele está livre agora, sabendo que nos próximos cinco anos, vai receber do São Paulo cerca de 300 a 400 mil reais por mês. Está mais ou menos explicado? Ele pode ter encerrado a carreira daqui a três anos e vai continuar recebendo. Perfeito, é isso aí. Que desastre que foi essa situação. É um desastre absurdo. Acho que essa diretoria, ela equaciona, de alguma forma, a situação, mas, na prática, passa para a próxima diretoria um pedaço da dívida, certo? Porque são cinco anos. Sabe se lá seu casado vai ser reeleito? Sei lá. Bom, se o São Paulo milagrosamente vender um cara aí por não sei quanto, pode abater nisso, pelo menos. Chega lá e fala assim, ó, vendemos aqui o, sei lá quem, por 20 milhões. Não vai vender ninguém por isso. Mas está aqui, então, essa grana. Pode acontecer isso. Pode acontecer isso, mas são várias as pendências, né? Todo mundo está esperando vender alguém para fazer, zerar algumas pendências, inclusive as dos outros atletas que têm atrasado. Não é só o Daniel que tinha atrasado, lá da gestão anterior. É incrível a gestão anterior. Teve a questão da pandemia e tal. Tanto que a previsão de entrada de dinheiro por uma classificação, que não correu na Copa do Brasil, por exemplo, ou por uma venda, é diluir parte dela para os direitos de imagem de todos os jogadores atrasados do ano passado, né? Então é um pepino gigante, mas a situação do Daniel é essa. Ele deixa de ser jogador de São Paulo, pode assinar com qualquer clube, parece ter duas propostas do exterior e duas do Brasil. Pode assinar nas próximas horas. E a partir de janeiro de 22, além de receber do clube que estiver defendendo, ele vai receber um salário mensal no São Paulo, ou do São Paulo, cerca de 300 a 400 mil reais mês. Por cinco anos. O que vai acontecer agora é que isso facilita muito a vida dele de negociar com outro clube. Em vez de ele pedir um milhão e meio, já que o bonzinho do São Paulo vai estar pagando metade disso durante cinco anos, ele vai lá e pede menos e joga, e vai para a Copa, e realiza o sonho dele. Um negócio espetacular para o Daniel Alves, hein? O que foi a declaração de amor que mais lucrou na história, né? Eu amo o São Paulo. Não é ele, cara? Ah, você ama o São Paulo? Tá aqui, fica cinco anos, ganha não sei o que lá, fica não sei o que, né? Bastou ele falar, eu amo o São Paulo, é o meu time do coração. Pronto, tá aí. O São Paulo caiu nessa cascata inacreditável com o Daniel Alves. Bom, tem isso. Então, isso só comprova, para terminar, tirou nesse capítulo, que foi, de fato, a pior contratação da história do São Paulo Futebol Clube. Sim. Em termos de retorno esportivo, muito pouco, em termos de custo, uma aberração, uma aberração capaz de, para mim, comprometer, inclusive, se fosse um clube que levasse isso a sério, e deveria ser, a continuidade do ex-presidente Leco como conselheiro do São Paulo. Não, mas é claro, é o mínimo. Eu lembrei que, outro dia, quase expulsaram o Marco Aurélio Cunha, porque ele trabalhou no Havaí. É, exatamente. E agora, vamos combinar, o que a administração do Leco é a mais nociva da história do São Paulo, não é possível. Num clube que fosse menos confraria dos vovôs bacanas ali, entre eles, esse cara não poderia mais fazer parte do quadro do associativo, sei lá, do São Paulo, não poderia. Não daria mais. Mas eu acho que a cartinha ainda vale. Durante os próximos cinco anos, recebe uma cartinha lá, hoje pagamos aqui mais um milhão para o Daniel Alves, hoje pagamos mais um milhão, e assim vai nos próximos cinco anos. Só para ele sentir o que está acontecendo. Eu quero falar sobre a reformulação do São Paulo, que passa além do Daniel Alves, só quero dar um pequeno, falar um pequeno plaque. O São Paulo tem que deixar muito claro para a torcida que não é que o próximo ano vai ser ruim. Os próximos cinco, quatro anos vão ser horríveis. O São Paulo deveria, para mim, abertamente a diretoria falar com a sua torcida, nós vamos botar o pé no freio, a gente vai jogar do jeito que der nos próximos três anos. Não contem com títulos, vamos perder, vamos chegar em final nenhuma, vai ser assim. Foi o que o Flamengo fez e conseguiu se reorganizar a duras penas. O São Paulo tem condição de fazer o mesmo caminho e contar com o apoio da torcida, que é o que resta ao São Paulo. Eu acho que deveria fazer isso mais abertamente, do que tentar continuar dizendo que vai lutar, que vai ter time forte, que vai contratar e mesmo de contratar. Eu acho que deveria botar o pé no freio de maneira radical. Mas enfim, esse é outro tema que tem a ver com o que eu quero perguntar agora, Arnaldo. A reformulação do elenco. Além do Daniel Alves e do Hernandes, já saíram esses dois, os mais altos salários. Embora do Daniel, parece que só tem a perda do jogador, né? Porque do ponto de vista financeiro não tem grandes ganhos. o que você acha que vem mais por aí? Até em cima disso que eu te falei, sobre botar o pé no freio, sobre mudar tudo. É, eu acho que a questão das saídas do Daniel e do Hernandes da folha de pagamento, o Daniel continua, mas com um salário, digamos, mensal, mensal, estou falando mensal, não lá por cinco anos. Um salário mensal de mais ou menos um quinto do que ele tinha, né? Ele continua lá. O Hernandes não está lá. A economia com a saída dos dois maiores salários do elenco passa a ser sentida já a partir desse próximo mês. E a tendência é que essa reformulação seja uma reformulação técnica, mas também financeira. Que o São Paulo, enfim, era a meta lá da diretoria no início do ano, reduz a folha de pagamento na virada do ano de uma forma significativa. Então, Tironi, alguns jogadores que não são mais titulares, mas ainda tem contrato em vigência, o São Paulo vai tentar negociar. E muitos, ou quase todos aqueles que terminam o contrato no final do ano e não mostraram muita coisa, não vão ter os seus contratos renovados e nem seus direitos adquiridos. E aí você já entra lá. Benítez, por exemplo. Ou Benítez faz chover, leva o São Paulo para Libertadores, ou ele não vai ser contratado em definitivo. Rojas, acaba o contrato no final do ano, não vai ser renovado o contrato. Galeano, que é um menino que tem até, ou o clube dele lá propõe outras situações e ele joga muito bem esses últimos meses, ou não vai ser contratado em definitivo. O William Maluco, que está lá no... O William, acho que até, pelo perfil do jogador, talvez ele proponha aquela situação. Se vocês me quiserem, eu topo ficar aqui nos primeiros meses que vocês me bancaram, inclusive na cirurgia, sem ganhar um centavo. É possível que ele faça essa proposta. Mas são jogadores que estão... Éder é outra situação. Ou ele faz uma... Ele tem contrato além do final do ano. Mas é caro e até agora não deu retorno algum. Ficou muito no departamento médio. Então, o São Paulo vai ter pouquíssimas entradas e muitas saídas para 2022. Aí... Eu não quero calar. Volpe? Volpe. Volpe. Essa é uma ótima pergunta, porque ele tem contrato além do final desse ano. Agora, o São Paulo... Existe uma pressão absurda. Aquele grupo dos conselheiros, o Belmult e o Murgini defendendo o Volpe, porque eles não enxergam uma outra possibilidade para esse momento hoje. Agora, eles não confiam no Lucas Perre, etc e tal. Mas eles já estão convencidos que eles vão ter que contratar goleiro. Essa é uma outra questão para 2022. Então, vão ser poucas entradas, talvez, de goleiro em uma posição ou outra. O São Paulo formou, nesse ano, um elenco que ele considera capaz de suportar o ano que vem, com as chegadas recentes do Gabriel Neves e do Caleri. O que eu te falei, agora vai ficar mais claro, tem muito jogador e pouco jogo. Agora, nesse elenco também tem a previsão e a, digamos, a reza para ter alguma venda significativa. Só que, normalmente, isso nunca acontece na janela, no meio da temporada europeia. Seria só no meio do ano. Então, não seria agora que os meninos de cotia seriam vendidos. Então, o que eu vejo de reformulação é uma diminuição da folha de pagamento, não renovar com quem acaba o contrato esse ano e não comprar os direitos de quem está emprestado. Então, nessa... E tentar negociar alguns jogadores por troca, etc e tal... para alguma outra aquisição. Mas o São Paulo... E, assim, a comissão técnica atual, mesmo pressionada, ela está na cabeça ou encabeçando ou pensando junto nessa reformulação. Já tem isso em mente. Muito bem. Então, olha, torcedor São Paulino, e acho que essa devia ser a palavra da diretoria, não minha. Entenda que não vai ter título, não vai ter timaço, não vai ter não sei o que nos próximos anos. Vai ser assim. É melhor entender isso do que pressionar, achar que tem que contratar o não sei quem, um novo Daniel Alves que vai resolver o problema. Não vai resolver. E o São Paulo não vai ter nem dinheiro para isso. Se o São Paulo for responsável, vai tirar o pé do freio e suportar esse ano. O Casales pode ser o... 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 time no fim de semana. Fala, Ronaldo. Final de semana. Só para completar exatamente o seu raciocínio, o Casales, ele iniciou o mandato logo no início, conseguindo tirar o time da fila, com o time que ele tinha, e acho que essa pressão já não é a mesma que quando ele iniciou o mandato. Sim. Então, e acho que o São Paulo tem jogadores... e o São Paulo contratou esse ano, quarta folha de pagamento do país, com o time de disputar tudo. Exatamente. E continuo achando que o elenco do São Paulo não foi completamente aproveitado nessa temporada, faltou temporada, muita lesão, faltou preparação. Então, eu acho que esse elenco pode dar resultado, pode ser um elenco competitivo na temporada seguinte, o que não significa brigar pelas cabeças com Atlético, Flamengo e Palmeiras, né? Sim. Time, fim de semana. Time, fim de semana. Contra o Atlético Goianiense, é muito provável a estreia do Caleri, mas não iniciando a partida. Ele vem treinando sozinho, praticamente, desde que foi contratado. Não teve aquelas folgas se os outros tiveram. A ideia é colocá-lo alguns minutos na partida contra o Atlético Goianiense e, talvez, iniciar com ele contra o América na quarta-feira. É possível que o time tenha outras alterações, inclusive, táticas. É possível que o time jogue com dois zagueiros, ainda é uma dúvida. O Crespo está experimentando. E tem as ausências certas dos suspensos Miranda, Benítez de novo e Igor Gomes. Ou seja, dois do meio de campo ali que poderiam fazer a função se o São Paulo jogar com dois zagueiros apenas. Benítez e Igor Gomes estão suspensos. O Miranda também está suspenso. E o Caleri deve estrear no segundo tempo. É mais ou menos esse o esboço para a partida contra o Atlético Goianiense, que inicia uma série de três partidas do São Paulo em casa. Atlético Goianiense no domingo, América na quarta-feira, jogo atrasado, e Atlético Mineiro no sábado que vem à noite. O Marquinhos voltou ou não? O Marquinhos voltou, bom ponto. O Marquinhos voltou a treinar. Não tem condição de começar jogando. É possível que, assim como o Caleri, ele seja relacionado para o banco. No DM, fora de qualquer possibilidade, só tem dois jogadores hoje. O William, que se recupera de cirurgia no joelho, e o Orevuela, que conseguiu se machucar nesse período de preparação de treinos e tudo mais. Muito bem, senhores. Ficamos por aqui. Está dado o recado, Daniel Alves, reformulação. São Paulo tendo que cortar na carne, elenco para o fim de semana, time. É isso aí, rapaziada. Apertem o sininho, inscrevam-se no canal. Nossa meta são os 200 mil inscritos. É que nem o São Paulo, tá? Temos que chegar até lá. Apertem os cintos como o São Paulo e apertem o sininho. Exatamente. Perfeito. Valeu. Thank you very much. Muito obrigado. Love. Love. E voltamos a qualquer momento. Tchau.